Gente, eu escolhi como é o mundo só pra poder vir aqui mostrar em mais detalhes pra vocês e minha escolha foi essa aqui. Essa cadeirinha aqui se chama Magellan, é um lançamento da Maxi Cozins, vai chegar pra gente, acho que agora, primeiro ano. Então assim, eu vou mostrar pra vocês o maravilhoso dela, nem é essa cor, tá? Que é maravilhoso, mas não é isso que eu vou mostrar pra vocês. Peguem bem, reparem bem, printem bem o que eu vou mostrar aqui pra vocês. O primeiro e principal, olha o quanto que essa cadeira é que eu vou mostrar pra vocês. Obrigada, mamãe. Gente, sério, olha isso. Se vocês olharem aqui por dentro, a criança está praticamente deitada. E a gente sabe que essa é uma dor muito grande hoje na escolha de uma cadeirinha de bebê conforto. Então, aquele ponto número um que as mães procuram, qual é a cadeira que mais deita? Aqui está respondido pra vocês, não tem nada, nenhuma parecida com isso daqui, tá? Eu vou mostrar pra vocês. E aí, fora isso, o segundo ponto. Ó, por aqui pela frente, vocês também conseguem perceber quão deitada ela está, tá? Quão deitada ela está, vou levantar. Fora isso, ela também tem outra característica muito especial, que é o quê? Quando a gente cresce com a cadeira, normalmente algumas cadeiras ou a que mantém ou crescem gradativamente junto, conforme levanta. Só que essa daqui não. Ela tem esse diferencial aqui, eu vou mostrar pra vocês. Se você tá perto, olha isso aqui. O corpo também cresce. O corpo cresce junto com a cadeira. Isso significa que, além de você ganhar espaço pra criança, ela continua protegida pela parte cultural da cadeira. O último, que é uma coisa que parece muito fofa, mas vocês sempre me perguntam. Nos Estados Unidos, é normal, em cadeirinhas, vir esse clique aqui no meio do cinto de segurança, pra poder unir e deixar mais próximo. A gente tem esse produto vendido a Buf, vocês sabem, já conhecem. Mas aqui, vem já na cadeirinha, tá vendo? Faz parte do cinto de segurança. Então, esse clique aqui, da própria cadeira, já vai trazer esse maior conforto pra deixar ajustadinho o cinto de segurança.